E aí, tudo bem? Mais uma semana começando. Veja só quais são os destaques desta segunda-feira, direto da redação do Meol. A partir desta segunda-feira, pessoas com 55 e 56 anos sem comorbidades começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 em São José dos Campos. De acordo com a administração, a vacinação acontece nas 40 UBSs resolve em todas as regiões da cidade e no drive-thru do CF das 8 da manhã até o meio-dia. Nas unidades sul, leste e norte da casa do idoso, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para tomar a vacina, é necessário apresentar o documento com foto, CPF e comprovante de residência em São José dos Campos. Quem tem mais de 56 anos e ainda não tomou a primeira dose, também poderá se imunizar. Um equipamento da Revap pegou fogo no último sábado de manhã em São José dos Campos. Segundo informações da Petrobras, por volta das 7h15 da manhã, foi identificado o foco de incêndio em um equipamento de lubrificação da Revap. O fogo foi combatido pela brigada de incêndio interna da própria refinaria. O incêndio não deixou feridos e nem provocou impactos ao meio ambiente. Também não houve impactos no abastecimento do mercado e a refinaria seguiu operando normalmente. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram informadas. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Fernanda Niquirillo, da redação.